O Pica-Pau Amarelo, sob nova direção, Pena Jaca, Amazônia de Galvez a Chico Mendes, Duas Caras, Tititi, O Tempo e o Vento, entre tantos outros. No cinema, vou citar apenas alguns, como O Alto da Compadecida, Tapete Vermelho, Chico Xavier, O Tempo e o Vento, entre outros. Foram dezenas de papéis que marcaram a TV brasileira. A luta de Paulo Goulart contra o câncer começou em 2008, quando os médicos descobriram um tumor nos rins. Desde então, foram várias internações e tratamento intensivo. Mas em 2012, foi diagnosticado com tumor no mediastino. O ator estava internado desde o dia 8 de janeiro de 2014, no Hospital São José, em São Paulo, e faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos de idade, em decorrência de câncer. Ao lado da família, o corpo do ator foi revelado no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13 e 14 de março. E no dia 14 de março, foi sepultado no Cemitério da Consolação, também em São Paulo.